Olá pessoal, eu sou o professor Danilo Guimarães e quero convidar todos a participarem da nossa playlist sobre substâncias vitais. Peço também que vocês curtam o vídeo para nos ajudar e compartilhe para que essa informação encontre mais pessoas. Então vamos à jornada? A medicina tradicional chinesa considera a função do corpo e da mente como resultado da interação com algumas substâncias. Essas substâncias são denominadas de substâncias vitais ou substâncias fundamentais. As substâncias vitais ou substâncias fundamentais, elas podem se manifestar de forma rarefeita, como a mente, e pode ser de forma mais substancial, como os líquidos orgânicos. Para a filosofia da medicina tradicional chinesa, o corpo e a mente fazem parte de um único mecanismo. Esse mecanismo tem como base o chi. Esse chi que pode se manifestar de diversas maneiras, tanto de forma mais material, como os líquidos orgânicos, como de forma mais imaterial, como a mente. Lembrando que as substâncias vitais, elas são o chi, o sangue, os líquidos orgânicos ou fluidos orgânicos, a essência e a mente. Essas são as substâncias vitais. No próximo vídeo, vamos estudar cada uma delas separadamente, para que vocês aprendam de forma mais didática e mais consistente. Peço novamente que vocês compartilhem esse vídeo, curta nossa página, para que nos ajudem e façam com que a informação alcance mais pessoas. Até lá! Tchau!